Melhor Olha o cara ai É foda, não tem como não Ui, isso tá parecendo dinheiro cara Fernanda, tem cara aqui atrás cara Eu vou deixar o cara em vocês aí Feio, eu tô tirando no cara O cara tá tirando no vocês Tá tirando, o bagulho tava aqui cara Tava não, o cara aqui O cara acabou de pular Ia matar vocês por trás Ficou de paraquedas Vai subir mais não Pô, nem vai ter uma bazuquinha aqui hein Não deram nada de gás Tem esse chão coletar lá naqueles que estavam indo embora Naquela casa ali, ali tem rato viu Ei Olha lá, eu sou na segunda Eu sigo ali Eu sigo ali Tem cara aqui Tem cara aqui Embaixo Não deram nada de gás Não deram nada de gás Mas Fernanda, você morreu embaixo cara Falou que é nóis Nós tá aqui em cima Onde estão atirando Não, eu vou pra disposição Estão vendo o mapa cara Mas tá cara Nós tá vendo Não Não, pô Não, não fala mais nada Granada de conclusão lançada Estão atirando aqui O best rato Como duty O aliança Ação O aliança Zona segura, realocada São perfeitos do terreiro De pressa Papai voltou Ta klub O salão Vai vale Vai ! Vai ! pau Deadpool Isso aí